Oi pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje eu vou mostrar aqui um processo do meu pé de uva pra vocês Falar um pouco e explicar um pouquinho Pra vocês verem como é que tá o processo do meu pé de uva Que eu já tenho um vídeo lá mostrando a floração E agora eu tô mostrando o crescimento, olha Ele começa assim, ó, o tamanho das uvas Vai pra esse tamanho, aqui ó, o processo dele Fica assim, ó, tá cheinho de uva, ó Os cachinhos de uva Olha que coisa mais linda aqui, ó Os pés de uva Aí já tem aqui, ó, maiorzinho, mais avançado o crescimento, olha Coisa mais linda do mundo Mostrar pra vocês, pra vocês aprenderem o crescimento da uva Aí quando ele tiver madurinho, que tiver quase maduro Aí eu gravo novamente pra mostrar pra vocês Que eu gosto de mostrar pra vocês todos os processos Aí eu já tenho lá a floração e agora tô mostrando O tamanho que a uva já tá É esse aqui, o processo do pezinho de uva Olha que lindo, ó Aqui, ó, como tem os cachinhos de uva, ó Em todas as galinhas nasce um cachinho de uva Esse aqui já tá menor Mas tem uns que tá maior Que eles cresceram, nasceram primeiro e cresceram E esse aqui é o processo do pé de uva, olha aqui, ó Esse aqui tá na floração, ó A floraçãozinha deles, ó E esse aqui já tá bem maior, avançadinho, ó O crescimento Lindo os cachinhos de uva, é a coisa mais linda É muito bonita a natureza A natureza faz muita coisa que a gente fica admirado com a natureza Eu gosto muito da natureza E falar um pouco das plantas Que eu acho lindo Que é uma coisa muito importante pra gente, né A gente vê assim os cachinhos de uva É lindo, ó Os cachinhos de uva E é isso, pessoal Que eu tinha pra mostrar pra vocês E deixar pra vocês Mostrar o processo do meu pezinho de uva Do começo até o final Aí quando ele estiver mais avançado O crescimento deles Aí eu gravo novamente Pra vocês verem Que eu gosto muito de mostrar pra vocês E muita gratidão por tudo E amo todos vocês E quem gostar desse vídeo Ativa o sininho Deixe seu like E compartilhe com todas as pessoas Que vocês conhecem E deixe os comentários aí no vídeo, pessoal Comente os meus vídeos Que eu fico muito feliz E um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês E muita gratidão